Desde o dia 8 de julho de 2013, o governo federal criou o programa Mais Médicos. A partir de então, os médicos começaram a chegar em todos os municípios. O programa federal propunha aumentar o número de médicos atuando na rede de atenção primária do Sistema Único de Saúde, o SUS, em regiões mais carentes desses profissionais. Em 2015, cerca de 18.240 médicos atuando no programa, onde 11.429 são cubanos contratados. Mas, de acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chioro, a expectativa é que o Brasil só dependerá dos profissionais estrangeiros até o ano de 2026. Estamos aqui com a Natália Dornelis. Natália, no total, quantos médicos cubanos estão atendendo em nosso município de Couniza? Nós temos seis médicos cubanos no nosso município, só que só três estão atendendo pelos outros três estarem em férias. Houve uma boa aceitação desses médicos cubanos aqui na cidade? Houve alguma reclamação? A população aceitou muito bem a vinda dos médicos cubanos, porque eles estão ajudando muito a nossa população. A reclamação que a gente teve no início foi quanto à linguagem, que eles falam um pouquinho mais rápido, um pouquinho de espanhol junto. Então, as pessoas estão se adaptando à linguagem deles. Hoje em dia já não tem muito, porque o entendimento da população já está de costume com a língua deles e eles com a nossa. Eles estão, a Natália, eles estão aptos a atender qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de problema, eles podem estar receitando medicamento? Os doutores, eles estão aptos a atender todas as pessoas, todos os tipos de enfermidade. Eles têm capacitação técnica total, porque Cuba era a nossa referência de medicina, né? Então, eles estão dispostos e aptos a atender em todas as unidades de saúde. Então, quem tiver algum problema, não precisa ter medo nenhum que os profissionais são formados, são capacitados para atender toda a população, é isso? Isso mesmo, nossos médicos são super capacitados para estar atendendo a nossa população de comunismo. Tá, então, diretamente aqui da Secretaria de Saúde, com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para Cidade Agora. Obrigado.